Eu sou o Rivelino, joguei no Corinthians, Fluminense, Seleção Brasileira e Lauda Arábia Saudita. Eu sou uma lenda viva do esporte. Obrigado por receber aqui no seu espaço, aqui ao lado das suas coisas. A gente está vendo muita coisa legal, a gente que gosta de futebol, a gente já entra por aqui, a gente respira futebol. Obrigado aí. E esse Corinthians, Rivaldo? Garrafa, prazer, nome é ter você aqui. O Corinthians foi tudo, foi a minha segunda casa. Foi o clube que me aceitou, abriu as portas. E eu tenho um carinho, respeito, uma admiração, amo o Corinthians. Porque tudo que eu tenho hoje, a minha vida, o que eu fiz dentro do futebol, o Corinthians que me proporcionou quase 100%. Então o Corinthians é tudo pra mim. E foi tudo pra mim. E eu tenho realmente muito respeito pra esse nome Corinthians. E como é que surgiu o Corinthians na sua vida? É, foi gozado. Primeiro, eu nunca neguei que o Garrafa, a minha família é italiana, descendente, eu era palmeirense quando garoto. Não era aquele torcedor que nem hoje em dia, até tem uns caras que é chato demais, né? Você pode gostar do time, mas o fanatismo já incomoda. E eu, moleque, na rua, eu tinha jogo no Palmeiras, eu tava escutando lá, a gente escutava um pouco, ia pra pelada, jogava. Bom, então, a minha vida foi gozada, porque eu tive uma passagem rápida pro Palmeiras. Fui fazer um teste no Palmeiras. Porque eu jogava salão pelo Banespa, um clube, e calhou de eu estar decidindo contra o Palmeiras. E eu era meio danadinho assim, meio atrevido, jogando salão. E havia uma mística, às vezes o garoto joga salão e não joga o campo. E tinha um diretor, o diretor do Palmeiras, pô, comentou que por acaso meu pai tava assistindo o jogo, porque o Banespa era perto de onde nós morávamos. Pô, será que esse moleque joga bem o campo também? Aí meu pai, pô, não, eu sou o pai dele, pô, lógico, meu filho joga, joga também campo, salão, pô. Aí deram um cartão pra mim treinar e procurar o Mário Travalino, que na época era o treinador do juvenil, porque antigamente era infantil e juvenil só. Aí um padrinho meu pegou, me levou, eu fui, deu o carro, pô, tudo bem. Aí treinei um dia, mandou voltar no outro dia, voltei no outro dia. Aí no terceiro dia ele reuniu, não só eu, mas como tinha uns 10 garotos, falou, olha, não sei se vocês vão treinar, se vocês querem se trocar, vocês se trocam. Aí o sangue já subiu, aí eu peguei a minha malinha, meu padrinho chegou e o que aconteceu? Aconteceu isso, eu falei, vamos embora, vamos embora. Não pedi pra vir treinar, pô. E quando eu treinava, fazia uma jogada, ninguém tava olhando. Antigamente era diferente, porque aparecia o craque, aparecia toda hora, né, o grande jogador. Bom, enfim, aí parei. Aí apareceu o Corinthians na minha vida porque eu jogava num outro clube, que era da família, o indiano. E eu jogava campeonato interno e os caras falavam, pô, mas esse moleque, esse moleque, aqueles papos, né, esse moleque, esse moleque. Aí tem um diretor, o diretor, parece que era o seu Paulo Laguna, conhecia o Cirino, que era na época diretor do Corinthians. Fala, vou falar. Aí o Cirino falou, aí agendaram pra mim treinar no Corinthians. E nesse inteirinho eu fui decidir o título do salão no Parque Antártico, contra o Palmeiras. E eu também já tava meio, não com o Palmeiras, mas com as pessoas da maneira que eu fui tratado. Aí eu arrebentei com o jogo, fui campeão. E o Mário Trabalhinho tava assistindo. E ele me reconheceu, ele viu, e veio falar comigo. Pô, não deu pra me te ver bem? Você não quer voltar a treinar? Falei, não, agora eu vou pro Corinthians. Falei pra ele. Ele falou, não, mas eu mando um carro te apanhar, uma... Falei, não, não, você não tá entendendo agora, eu vou pro Corinthians. Personalidade forte já na Riva. Não adianta, eu já tava meio desgastado com a atitude. Aí eu fui pro Corinthians. Pô, eu chego no Corinthians e nem fui fazer peneira. Porque o Cirino falou, eu fui treinar, porque o José Castelo Rato, que era o treinador, eu fui treinar com o time que ele tava preparando pra jogar o Campeão Paulista. E eu já fui no... Então comecei a treinar com eles. Até na época tinha o Mendes, não sei se você se lembra, um zagueiro Mendes, um cara fantástico, maravilhoso. Era o capitão até do Juvenil. Aí eu falei, qual é o teu nome? Falei, Roberto. Aí ele me apresentou pra todo, olha, o nosso novo colega. Pô, me deixou bem à vontade. E aí começou a minha carreira no Corinthians, eu fui lá pra 63. 64 teve o aspirante. E lá em cima não tinha o meia. E falava, tem um moleque que tá jogando bem pra chuva. E a galera ia assistir o aspirante pra ver o Rivelino. É. Aí, então, aí eu fui pro aspirante. Seu Paulo Amaraltec era o treinador na época do Corinthians. Aí eu fui subir, aí comecei a jogar o aspirante. Foi um aspirante fantástico, maravilhoso. Aí eu fiquei... Já fiquei, não desci mais pro Juvenil. Fiquei treinando pra disputar o campeonato todo do aspirante, porque era a mesma coisa que o principal. Aí eu fui até campeão do... Aí em 65, o Brandão assumiu. Aí começou a minha vida aí, eu fui titular. Estreiei até em Recife contra o Santa Cruz. Onde até nós ganhamos 3 a 1. Nós fomos campeões no torneio, que era o Santa Cruz, Náutico, o Sport, São Paulo e Corinthians. Nós fomos campeões, eu fiz gol na minha estreia. E aí começou a minha vida profissional no Corinthians. Quando você sentiu que você representava pra torcida corintiana? Quando a torcida corintiana... Caramba, que tratamento é esse? Quando a torcida corintiana definitivamente te adotou, Rivelino? 64. 64. Porque o que você falou era uma verdade. Não era pra ver só o Rivelino. Porque o aspirante era muito bom. Porque o pessoal que não jogava no time de cima, jogava no baixo. E nós tínhamos o Sérgio Echigo, que era o japonês, o Nisei. Ele que dava até aquele Dib Elástico, eu aprendi com ele. Tinha o Osmar. Então o nosso time estava bem montado. Então o pessoal jogava também. Quem não jogava no time de cima, jogava no... Queria jogar até... Preferia jogar no time do aspirante do que no time de cima, que não atravessava um bom momento. E eu me via lá já em 64, começou a imprensa a falar do Rivelino. Pô, vão mais cedo pra ver um garoto. Vão mais cedo pra ver não sei o quê. Então a torcida já ia mais cedo. Pô, quantos corintianos, mesmo depois de muito tempo. Pô, até hoje, enquanto... Pô, Rival, eu ia ver. Eu ia ver você jogar no aspirante. Eu ia ver no treino, eu ia no coitinho, eu ia ver você treinando lá no aspirante. Vou dizer, então, eu acredito que a dotação, como a repercussão foi grande em termos da imprensa, e fala muito do Rivelino, acho que em 64 já a torcida do Corintia até começou um movimento pra me colocarem em 64 pra jogar já no time de cima. Até ainda estava o Roberto Belangeiro, que era o treinador, me chamou, estava tendo uma pressão, mas não é o momento. Falei, o senhor fica à vontade. Claro que eu queria jogar, mas até aí eu respeitei o treinador e falou, joga no aspirante, tá bem, não sei o quê. Aí em 65, sim, o Brandão me colocou. Você vê que coisa, né? Ou seja, você se tornou ídolo da torcida corintiana sem ter ainda ascendido ao profissional. Tamanha essa sinergia entre você e a torcida corintiana. Passa um pouco por esse período de Corinthians, um período que foi de muita glória, de muito talento, que te levou à seleção brasileira. O momento onde o Corinthians, a torcida aumentava em função da carência de um título importante, o Campeonato Paulista. Relembra pra gente um pouco essa trajetória. Um cara sensacional, um craque, num time do povo, um time popular, e um time que estava carente de um título, Riva. É, o que faltou, o que faltou, porque na época, se você analisar na época, esse tempo todo, quase 10 anos que eu passei no Corinthians, 11 anos, se você analisar o time do Corinthians, sempre foi pior que o Palmeiras, foi pior que o São Paulo, foi pior que o Santos, foi pior que até a Cabeza e a Portuguesa, porque estou falando em termos de campeão paulista, que era o foco do Corinthians. Porque do Rio-São Paulo foi campeão, mesmo no brasileiro, o Corinthians enroscava, ia bem, mas o campeão paulista, que era o foco do torcedor corintiano. Eu achei que faltou competência dos dirigentes, que falam assim, vou formar, porque tinha condição, vou formar um time para ser campeão paulista. Foi que o São Paulo fez 70-71. Trouxe o Gersos, armou com o Pedro Rocha, com o Toninho Guerreiro, mas ele montou uma equipe, falou, não, precisamos ser campeão. E foi bicampeão, 70-71. Aí eu pego um Santos de Pelé, eu pego uma academia da Nimi da Guia, mas eu pego um São Paulo, dois anos que montaram o time para ser campeão. Mas eu já chegava. E teve a grande oportunidade, 74. Realmente teve a oportunidade, aí teve um lance que, que, infelizmente, eu não consegui entender. Porque nós jogamos no primeiro jogo no Paquembu, porque o Monubi não tinha condição de jogo. Então, como é que você joga numa quarta-feira no Paquembu? E era o campo do Corinthians, teoricamente era a casa do Corinthians, falava. E é o campo de dimensões menores, o nosso time era pegador, e a academia do Palmeiras, muito mais técnico, o Ademir, o jeitão dele ditando o jogo. Aí, de repente, nós vamos para a Água de Lindói, que nós estamos concentrados, o Brandão malandro, falou, se eu jogar no Paquembu, capaz que eu perca. A possibilidade de ganhar o jogo maior é no Monubi. O campo estava com a grama alta, pesado, e levou o Matheus para lá, e falou de que lotou o Monubi. Tanto é, Garrafo. Se você ver o estádio, 10% acho que era torcedor do Palmeiras, 90% era torcedor do Corinthians, porque pela partida que nós fizemos numa quarta-feira, que era para ter ganho o jogo, jogamos muito bem, realmente fizemos um grande jogo. Não estou falando de se a gente joga no Paquembu, ia ser campeão, mas a possibilidade era maior, porque nós estávamos acostumados a jogar mais no Paquembu. Mas, infelizmente, ali aconteceu o que nós perdemos, e aí começou a... Aí fizeram uma campanha, que até hoje eu não entendi, parece que, de repente, o J. Ávila, que foi o cabeça, que fez uma campanha contra o Rivelino, e na época a crônica abraçou o J. Ávila, e deram porra no vídeo. A impressão que eu tive, eu fiquei até... que eu não entendi, que não sei de que maneira, que queriam me tirar do Corinthians. Porque eu nunca na minha vida, nunca, eu me via fora do Corinthians. Nunca achei que eu ia para outro time jogar, não me via, porque antigamente a gente jogava... Tinha uma identidade muito grande. Identidade muito grande, e eu tinha, eu nasci no Corinthians, eu não me via com outra camisa. E, de repente, conseguiram me tirar do Corinthians. E uma das pessoas, depois ele, no almoço, que eu tive na casa de amigo, que ele estava presente, chegou um momento que ele veio pedir desculpas para mim. Eu falei, eu não tinha nada a desculpar, minha consciência, você que está preocupado. Cada um, cada um. Tanto é que eu nunca falei, hoje eu falo, porque ele mesmo, ele mesmo, que falou, ele mesmo, numa revista, que falou que ele foi um responsável para a saída do Rio de Janeiro. E o que aconteceu na época também, que também me intrigou, foi que não teve nenhum clube, que nem o Palmeiras, quase um São Paulo, um Santos, ou uma portuguesa, até falar, pô, vou contratar o Rivelino. Aí entrou o Horta na história. Então, o maior presidente na história que eu tive foi Francisco Horta, porque o Matheus, o Matheus também lavou as mãos, aceitou a pressão que veio por parte da imprensa. Aceitou, não prestigiou, graças a Deus, era o maior ídolo. Tanto é que quando foi a venda, eu não custei nada aos cofres do Corinthians. Aí quando ele me vendeu, eu falei, pô, ainda vou ter que dar dinheiro para ele, porque a gente tem direito a só os 15%. Eu falei, está incomodado com os 15%, abri mão dos meus 15%. Não tem problema, se isso é um comodição, o senhor pode ficar com meus 15%. E o Horta conta uma história, não sei se é verdade ou não, que naquele episódio, com esse fervor todo na imprensa, com essa campanha que se montou contra o Rivelino, chegaram na época no seu posto de gasolina para depedrar, criar uma situação lá. Aí o Horta veio na sua casa, conversou com a esposa e falou, eu vou tentar contratar o Rivelino através da esposa dele. Como é que essa história teve? Isso aí foi, ele foi lá, eu nem estava, depois encontrei com ele, que ele veio, que é uma pessoa incrível, maravilhosa. Mas não, eu nunca tive, eu nunca tive problema com o torcedor corintiano. Nunca tive, eu nunca tive uma manifestação que nem esse negócio de tentar agredir, tentar fazer alguma coisa. Tanto é que quando terminou o jogo no Murumbi, eu vim a pé, do Murumbi até a cidade jardim que eu morava. Eu vim a pé, parceiro, o torcedor. Todo mundo triste, eu mais triste de ninguém, porque mais do que ninguém, eu queria ser campeão, porque eu era o maior nome, e os benefícios todos viriam para o Ribeirinho, no caso. Mas de repente, me botaram para fora do clube, porque eu fico triste da maneira que eu saí, porque eu podia ter saído do Corinthians, com qualquer, uma outra circunstância. Mas não no jeito que me tiraram do Corinthians, porque realmente me tiraram, me mandaram embora. E eu não, eu realmente, uma coisa que até hoje, isso aí me incomoda, da maneira como o Ribeirinho saiu do Corinthians. Mas em compensação, eu recebi a maior homenagem que eu recebi na minha vida, com o presidente Mário Gobi, a minha estátua lá, o meu busto, aliás, a minha estátua, o meu busto, que você tem hoje lá cinco ou seis somente jogadores, e o meu está presente. Então são coisas que, as injustiças, às vezes que acontecem, tem um lado positivo, tanto é que uma vez, um tempo atrás também, vou contar uma história, uma televisão fez uma pesquisa para saber qual a maior injustiça que está feita no futebol brasileiro, e justamente ganhou a saída do Corinthians. Tanto é que veio um rapaz que era na época chefe da Gaviões, da torcida, ele veio pedir desculpa para mim, e falou, não, eu me aconselho a trazer com você, porque ele morava até perto de casa, ele falou, pô, N vezes eu queria ir ao teu posto ou na tua casa pedir desculpa para você. Eu falei, não, querido, não tem problema, porque eu acho que eu, o que eu falei, o torcedor não é burro. Claro. O torcedor sabe o que o Rivelino faz em campo. Então eu nunca tive, nunca tive momento, na minha avó, há 10 anos quase de Corinthians, eu nunca tive momento do torcedor para o Corinthians, o Rivelino, o Rivelino, nunca tive. Nunca, né? Só para não ser sincero. Ah, e até hoje, por onde se anda, é o Rivelino do Corinthians. Não, mas... É o Rivelino do Corinthians. É muito forte. É uma ligação, não tem jeito. Está ligado. Eu nasci, Garrafa, eu nasci no Corinthians. O Corinthians que foi, foi a importância do Corinthians, foi tudo, né? Tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Corinthians. E a gente sabe do seu carinho pelo Fluminense, não poderia ser de outra forma. Sem dúvida. E quando você para e percebe, caramba, eu nesse momento não sou mais do Corinthians, eu sou do Fluminense. Como é que é essa troca para você? Para o ser humano, para o homem? Claro, estou feliz porque estão me abraçando, estão me dando oportunidade, mas a minha paixão, a minha identidade, nesse momento, eu vou ter que trocar. Como é que foi isso para você, Rivelino? Foi difícil, mas ao mesmo tempo que foi difícil, eu tive um lado muito positivo da maneira como eles me abraçaram. O Rio me abraçou, não é o torcedor Fluminense. O Rio de Janeiro, porque como eu já conheci o Rivelino de seleção, de jogar, a maneira de jogar, o Rio me abraçou, tanto é que o governador... O Rio vai indo para o Rio, não para o Fluminense. Então, o governador deu a chave do Rio de Janeiro, mas então, e eu tenho a felicidade de o Horta, eu tenho uma visão maravilhosa, montou uma equipe maravilhosa, a máquina tricolou, eu fui bicampeão carioca, campeão da Taça Caravá, podia ter sido bicampeão brasileiro se era ponto corrido, porque o Fluminense estava disparado realmente, sempre estava na frente. Então, essa aí foi legal, foi importante, mas agora, eu tenho o meu lado profissional, Garrafo. Como não... De repente, também é o seguinte, eu não queria sair, me mandaram embora. A minha profissão, a minha vida, eu tenho que seguir. O que eu fiz no Corinthians, eu fiz a mesma coisa no Fluminense. Não mudei nada. você ia falar, você jogou mais no Fluminense? Não. O meu futebol, eu podia me posicionar um pouco diferente lá no Fluminense, um pouco mais liberta, da maneira que o treinador queria, eu falava, pô, eu quero você um pouco mais ali, porque não há necessidade de voltar tanto, você volta, me dava uma liberta. Mas o mesmo futebol, eu não aprendi mais lá e não desaprendi mais aqui, eu não joguei mais aqui, porque eu joguei no Corinthians, eu não joguei, a mesma coisa. E eu acho uma hipocrisia quando vem jogador que sai de um clube e vai para o outro e quando faz gol no clube não vibra. Eu vibrei, vibrei, não desrespeitei o Corinthians, pelo contrário, eu vibrei do jeito que eu vibrei no Corinthians, os gols que eu fiz, vibrei. É o torcedor lá, hoje eu devo satisfação para o torcedor do Fluminense. Quer que te pague, quer que te pague. Eu vibrei com o torcedor tricolor, eu, pô, eu, normal, porque o gol, uma das coisas mais importantes no futebol, eu faço um gol, eu fico levantando a mão para dizer, ah, não, eu não quero. Não, não, eu acho que... E veja o que é Corinthians e Fluminense na sua vida, porque isso já vai fluindo, você já vai invadindo a sequência que eu tenho aqui. É óbvio, você sai do Corinthians para o Fluminense e fala da forma que é recebido no Rio de Janeiro, o profissionalismo, e aí você sai no final de 74 virada para 75, carnaval de 75, estreia do Rivelino, esse Corinthians e Fluminense na vida do Rivelino não tem jeito, é a mística, 4x1 para o Flú, você marca 3 gols no Maracanã, no Corinthians. Que estreia maluca foi essa, Riva? Pô, e são revolucionários como o Horta vai fazer um jogo um sábado de carnaval e tinha gente, hein? Olha que tinha gente. Pô, você não espera carnaval, ainda no Rio, se tratando de Rio já nem quem vai ver, ninguém vai ver, enfim. E eu fui muito feliz, aconteceu na minha vida de eu ter, eu não era um grande, nunca fui goleador, fazia meus gols, mas não era aquele jogador que fazia, vivia do gol. Mas caiu de 3 oportunidades, a bola sobrou, eu fiz 3 gols, vibrei, e depois, e por que pareça, depois, eu joguei contra o Corinthians, teve um jogo de volta no Paquembu. Nós ganhamos acho que 2x1, 1x0, eu fiz o outro gol. Aí, quer atender, Riva? Fica à vontade, quer atender? Não, não, pode tocar. Entendeu? Ainda acabei fazendo, fazendo um gol aqui no Paquembu, jogando com o Corinthians. Mas é, depois tivemos, eu joguei, apesar que eu joguei 3 vezes contra o Corinthians, porque eu fiz esses, esses dois, dois amistosos, e depois, foi 7 e meia, aquele... Nós vamos chegar lá, a invasão. A invasão do... Do Maracanã. Aí que eu quero falar o que é esse Corinthians e Fluminense na sua vida, né, meu amigo? Tu vai, a estreia, carnaval, tudo totalmente diferente. A estreia num sábado de carnaval, o Maracanã lotado. Você vai lá, mete 3 gols. Aí você vem jogar no Paquembu, que era a sua casa, a casa do Corinthians, vai lá e faz o gol também. E depois, o Corinthians sem o Rivelino, o problema, obviamente, não era Rivelino. O Corinthians está brigando para buscar o título que não vinha, que não vinha. 74 foi mais uma passagem do Corinthians e não do Rivelino. E aí vem 76. Maracanã, máquina tricolor contra o Corinthians. E aí a gente volta no Horta, não é? Que o Horta, obviamente, que era um cara que pensava à frente, como você disse, mas aí ele acabou, inclusive... Extrapolando. Extrapolou e você foi lá dar uma puxão de orelhas no presidente. Conta essa história para a gente aí, porque aí começa a invasão do Maracanã. porque o presidente pediu para mim, pô, Riva, vou convidar a torcida do Corinthians para vir para o Rio, para ir presidente, não faça isso, ele vai invadir. Não faça isso, eu conheço o torcedor porque o Corinthians já não vem. É louco, ainda mais uma semifinal, claro, o Corinthians, e o momento do Corinthians também era bom, apesar que tecnicamente o Fluminense era superior, a maneira, a qualidade técnica era maior, mas até aí é o mata-mata. Ele não faça isso, não, não, Riva vai ser bonito, ele convidou, tanto é garrafa, nós concentravamos no hotel, era o hotel nacional, acho que o hotel nacional, nós saímos, pegava a praia, pô, chega no Maracanã, só via a bandeira do Corinthians, meu Deus, cadê o torcedor do Fluminense? Tem imagem da torcida corintiana invadindo a piscina do hotel, mas era uma loucura, porque a Dutra, aquele comboio de ônibus, as combis, cara, que loucura foi aquela, mas foi uma coisa bonita, porque a hora que você entra, porque o Maracanã, velho, graças a Deus que eu tive a felicidade de jogar no Maracanã, garrafa fora que você está subindo, porque aí você não tem a visão, quando você para, você olha, aí você vê aquelas coisas divididas. O que você sentiu? Ah, eu achei muito legal. Você tinha Corinthians, você era jogador do Fluminense, você olha e fala, pô, peraí, mas para o Maracanã. Para mim era normal. Não estava acostumado? Não, porque eu sabia, tanto é que eu falei para eles. Eles vão, a torcedora corintiana vem e vai invadir aqui, porque a torcedora corintiana é fogo. É a torcedora corintiana, meu filho, quem botou mais público no Japão, jogando no Mundial? O Corinthians. O São Paulo foi lá, o Palmeiras foi lá, o Flamengo foi lá, todo mundo. Foi o Corinthians. de movimentação, parece de movimentação de pessoas, é o Corinthians que se movimenta mais. Locamento. Locamento. É impressionante, Garrafa. Então, isso aí, para mim, quando eu vi, eu falei, pô, era bonito. Claro, você vê o Maracanã enorme daquele, quase 200 mil pessoas, pô, está quase lotado e aquela divisão. E o que aconteceu, um fato também, Garrafa, é que na época, o Fluminense, o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Amém, todo mundo, porque o Fluminense mandava no futebol carioca. Então, eu acredito também, até infiltraram, mas não, mas o corintiano é corintiano, porque eu respeito, porque eu conheço, eu conheço, eu joguei 10 anos e eu sabia, a gente ia jogar com o São Bento e Sorocaba no Paquembu, estava lotado o Paquembu, estou, não estou menosprezando o São Bento, mas todos os jogos do Corinthians eram lotados, não tinha um jogo que você fala, tem 5 mil, 10 mil. E você falou que não, surpreendeu, porque conhecia a torcida do Corinthians. E o seu time, o Fluminense, quando os caras sobem? Tudo macaco velho, tudo macaco velho, rápido. Tanto é que, não estou falando, o que incomodou nós foi a chuva. Caiu o mundo, a bola não andava. Eu tenho foto que as mandam eu chutando a bola, só água. E o nosso time era muito técnico, o nosso time ficava, se tivesse esse scout que eles têm hoje, quanto tempo está com a bola, o Fluminense estava sempre com a bola. Era uma característica do time do Fluminense, pela qualidade técnica, a bola a gente não errava. Então a gente estava muito tempo com a bola. E aquele jogo ficou igual. Apesar que o Russo foi achar um gol de bicicleta, uma puxada, meia puxada, meia bicicleta, lindo, tudo bem. Aí fomos eliminados para os pênaltis. E choveu demais, tinha chovido durante o dia, no intervalo do jogo, quando era um a um, aí despencou. No segundo tempo não teve jogo. Tanto é, Garrafa, eu cheguei para o Carlos Alberto, era o capitão. Falei, Carlinhos, fala para suspender, nós não vamos jogar. Não tem condição de jogo, como estava, acho que virou um a zero para nós, não virou? Empatou um a um. Virou um a um? Virou um? Se o Pinti fez desse lado, o Russo fez do outro lado. Tanto é que eu falei para ele, Carlinhos, vai fazer outro jogo, porque esse jogo não vai ter jogo. Eu acho que vai dar, o juiz também não se manifestou, não teve. O segundo tempo foi chute, chute para baixo, chute para cá, aí ficou para os pênaltis. Mas se o campo está em uma condição normal, a possibilidade do Fluminense, pelo momento que vivia, eu acho que o Fluminense podia ter vencido aquele jogo. E nas penalidades, sobressaiu o Tobias, o Tobias foi lá, acabou pegando penalidades, teve um lance que voltou, ele pegou de novo. Não, aí é pênalti, é pênalti, né? E eu, tanto é que eu falo, eu não estava a bater pênalti, porque eu não sei bater pênalti, nunca bater pênalti. Eu nunca bati garrafa, eu nunca neguei. Esse negócio era a falta, né? É, eu falava, se botasse uma barreira no pênalti, eu batia, né? Eu brinco, né? Apesar que hoje, se eu jogo hoje, fatalmente, eu ia treinar, eu ia bater pênalti. Eu ia, de uma até uma, ou errando, acertando, eu ia bater pênalti, porque hoje é necessário, porque antigamente, eram pouquíssimas vezes que tinha decisão de pênalti. E a gente, tanto é, treino, eu nunca treinei pênalti, eu não via ninguém treinando pênalti. Acontece que tinha um jogador, tinha o Aladim, que eu não jogava, ele batia pênalti, ele que batia pênalti, tinha pênalti, ele não treinava na semana. Tinha pênalti, era ele, porque é uma característica, o dom que ele tem de bater pênalti, porque você tem a mesma característica, um dom. E eu nunca cheguei, falei assim, vou treinar pênalti, garrafa, vamos lá, vamos ver quem faz o gol de pênalti, vamos pegar o Aladim, fica no gol, vai valer um jantar aí, para ver quem ganha. Mas nunca fiz, eu nunca treinei. E falta também, não treinava muito, porque eu tinha uma característica minha, batia uma ou outra, porque falta mesmo, no treino, ou era o Brandão, ou era qualquer outro treinador, para, três faltas, Riva, três faltas aqui, mexe um pouquinho, uma aqui, pronto. Porque já era uma coisa nata, uma característica. Mas acho que, aí aquele ano foi o Inter de novo campeão, foi o B, porque 7x5 nós jogamos com o Inter. Com o Inter. O Inter, o Inter, ali ganhou, foi 2x1, 2x0. Não sei, acho que foi 2x0. Abastou o Carpegiano e o Lula, que fizeram o gol. Aí nós também, tinha a possibilidade, tanto é que, eu vou falar para você, o Fluminense, contra o Inter, se ganhasse, jogava a final no Maracanã. O Corinthians, tanto é que jogou no Maracanã. Se ganhasse, jogava com o Inter, no Maracanã. No Maracanã. Por causa, o regulamento, é verdade. Por causa do regulamento, porque nós fomos disparados na frente. Pô, juro por Deus, a gente jogava, eu me lembro, jogava lá fora, ganhava. Não tinha jogar só no Maracanã. O time era muito bom, a qualidade era excelente. E aí você, depois, você tem uma passagem pela Arábia. Não é isso? Fala, dá uma rápida passagem para a gente. Lá você praticamente encerrou a carreira. Teve um problema lá, os caras prenderam o seu passaporte. Não, não prenderam. Que história é essa aí? Fala para a gente. O que aconteceu? Não, aí no futebol, olha, em 78, a Seleção Brasileira foi fazer um amistoso. que a gente vai chegar em Seleção já já, mas tudo bem. Mas aí não, não fazer um amistoso, pô, a gente fala, pô, jogar aqui é duro, empurrar o calor. Não. Aí eu vim embora. Então, acabou a Copa do Mundo, o príncipe se morreu com o Rivelino. Aí o Horta, o Riva, tem o pessoal árabe, acho que quer levar você para lá. Pô, e aí, o que acontece, o que não acontece? Aí fala em casa, a família, isso aqui. Ainda estava casado com o Maísa, aí eu falei, pô, aí os caras não querem conhecer, o príncipe convidou a gente para conhecer a Arábia Saudita. Eu conhecia um hotel, aí fomos conhecer, passamos dois, três dias aí, aí fomos para lá. A escola americana das crianças foi muito importante, os três estudavam, apesar de... Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei três anos, porque na verdade era um ano, era um ano. Aí foi, hoje a minha filha fala, pelo menos a que é a maior, fala quatro idiomas, os garotos falam inglês, então, essa aí foi muito importante. Aí eu terminou o primeiro ano, aí eu falei, acabou? Não, não, o Rivo, eles chamavam de Rivo ou a Buxana, por causa do bigode. Não, Rivo, mais um ano, mais um ano, mais vai, não, não, aí ofereceram lá um dinheiro, tá bom. Porque na verdade eram dez meses, eu passava dois meses no Brasil, então, porque o campeonato e a Copa do Rei terminavam dez meses. Aí tudo bem, até quando o primeiro ano, quando eu fui, era o Palo Amaral, o treinador. Aí pá, pá, fiquei pro segundo ano, tá bom. Aí fui com a família, voltei com a família. Aí falei, agora acabou, acabou, acabou o ano. Não, não, Rivo, mais um ano, não, não, aí eu falei, aí acabei ficando, mas aí, eu falei, vai ser meu último ano, aí eu decidi, vou ficar mais dez meses, a família não foi mais, falei, não, aí já fica aqui, já fica no Brasil, são dez meses, aí eu fiquei lá dez meses, aí terminou, aí eu, terminou. E esse papo de, que saiu, sabia como, ah, diz que o Rivo está com o passo de preso, porque eu terminei minha carreira lá, eu não ia jogar mais, eu tratava, aí eu machuquei, e morava no Morumbi, eu morava perto de São Paulo, e conhecia muitas de São Paulo, até, por coincidência, o Mário Travalina era o treinador, aí eu fui fazer, fazer tratamento, que eles liberaram, porque era pertinho de casa, aí eu ia lá, fazia tratamento, fui melhorando, fui melhorando, aí teve um coletivo, aí o Mário Travalina já estava, legal, brincando, aí ele falou, Riva, entra no coletivo, eu falei, não, Mário, eu não quero um, não, entra aí. E o Zé Sérgio, que é parente, né, parente da minha cunha, mas vivia comigo, estou lá, estava se recuperando, estava treinando no time de baixo, e até tinha acabado aquele, cara que pensava, rabetir a bola, não sei o que, aí eu falei, Zé, a hora que eu pegar, e a dupla é o Oscar e o Dario, a hora que eu pegar, já fica esperto, que eu vou meter, aí começou aquela graça, aí o papai, papapá, e o São Paulo tem uma, tem uma mística, Dedê, trouxe o Zizinho, foi campeão, o Gerson, foi campeão, trouxe o Soninho Cerezo, foi campeão, aí Falcão, só acho que o Falcão que eu não fosse, acho que foi o Falcão. Então eu já estava com 30, quase 36 anos, e estava bem, dava para mim jogar um ano, mas, aí começaram a criar, o Ribeirinho não cumpriu o contrato, o Ribeirinho saiu, saiu da Arábia, deu o passaporte preso, porque lá na Arábia é o seguinte, para você entrar no país, você não pode entrar no país assim, tem que ter um visto de entrada, um convite da família real, e para você sair também do país, tem que ter um visto para você sair do país, porque senão você não sai, não adianta você pegar o teu passaporte, e falar, vou entrar na Arábia Saudita, você não entra, ou vou sair da Arábia Saudita, você não sai, tem que ter um visto de entrada, e um visto de saída que eles te dão, e meu contrato cumpriu, eu tenho uma adoração, tanto é, você lembra quando fizeram aquele estádio de tenda, em Riad? Nossa senhora! Foi, o Príncipe me convidou, eu fui para a Arábia Saudita, então, tanto é que eu fui, fui com o meu... Respeito, a consideração, não, eu fui lá, tanto é que saiu o papo, pô, o negócio saiu aqui, aí eu liberava você, a hora que você quiser, você me... Não, eu também não quis jogar, mas aí, a imprensa para variar, vocês para variar, sempre, ah, porque o Ribeirinho já fez isso, disse que eu chutei... não vamos ver no São Paulo, não, aí falou que eu chutei a bola no rei, olha só, cara, chuta a bola, eu chutei a bola, porque entrou lá, eu dei um chute para o outro, eu chutei a bola no rei, ou lá os caras me... Cortam o meu pescoço, pô, e foi uma passagem maravilhosa. Ou seja, bateu na trave para vestir a camisa do São Paulo, então? É, não, não, aí eu vesti, eu fui convidado, eu joguei, mas aí eu passei três anos, fui duas vezes campeão, cheguei a final, a Copa que não ganhava muito tempo, eu tive a chance de fazer o gol, até hoje eu recebo, recebo mensagem, até hoje eles falam que foi um dos maiores estrangeiros que jogaram no futebol árabe, porque eu fui o primeiro brasileiro a ir para lá, abrir, abrir muito espaço também, porque eu fui muito feliz, eles têm, graças a Deus, eles têm uma adoração até hoje pelo Rivo, o Rivo. Sim, agora, a gente passou aí pela sua carreira e deixamos seleção brasileira para o final, né, e na sua época de seleção brasileira, o que não faltava eram jogadores ali para aquele meio campo, né, então fala um pouquinho da sua passagem de seleção brasileira, o tricampeonato de 70, né, tinha toda a pressão política por trás, surgimento de Pelé, o povo do México adorando, eu tive a oportunidade de ir ao México algumas vezes, a gente vai em Guadalajara, eu surfei na sua onda, porque a gente vai em Guadalajara, você não paga ônibus, cara, brasileiro aqui não paga ônibus, vamos cobrir a seleção Caldeira das Confedas, não, brasileiro aqui, pelo carinho que o povo mexicano, tem pela seleção brasileira, graças ao que vocês fizeram na Copa de 70. Abraçou, porque a minha vida começou, na seleção brasileira, eu fiquei quase direto 10 anos, a minha vida foi 68 até 78, dentro de uma seleção brasileira, eu vestia camisa da seleção, antigamente você não jogava tanto, mas eu fui 123 vezes, que eu vestia camisa, então começou a minha vida em 68, uma excursão maravilhosa, que eu fui considerado um dos grandes jogadores da excursão, aí formamos até um meio de campo, que foi fantástico, Géssico, Rivelino e Tostão, três canhotos, só isso, e o craque encontra seus espaços, joga. Em 70 também, arrumaram um lugar para o Rivelino, porque eu nunca me via, nunca me imaginei jogar na Panjiga, apesar de se o Saldanha continua, eu não jogaria, porque o Saldanha tinha uma característica, uma filosofia de jogo, de jogar com dois pontos, que era o Edu e o Jair pelos lados, e eu seria o reserva, tanto é que o Saldanha uma vez me colocou de centroavante, num treino, a linha só era Jairzinho, Gesso, eu, Pelé e Edu, mesmo que eu não pegasse na bola, já funcionava normalmente, aí ele terminou o treino, eu rio, não, 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 não sei jogar de costas, Saldanha, estou fora, porque a gente tinha essa liberdade, mas não adianta, aí eu falo, não adianta fazer uma coisa que eu não sei fazer, não foi, aí com o Zagallo, quando o Zagallo foi apresentar, tem uma história rápida, o Edu foi considerado o melhor ponto de esquerda, para mim foi o maior ponto de esquerda que eu vi jogar na minha vida, e foi o maior ponto de esquerda da eliminatória, o Edu, aí estamos sentados, olha a cabeça do Edu, e ele é muito meu parceiro, sempre estava junto, até hoje a gente se fala, uma pessoa tem um carinho muito grande por ele, ele virou para mim, Riva, e eu tinha uma vez, Zé Bundinha, ou então me fala, orelha, porque eu tenho orelha grande, o filho da mãe, orelha, eu ando, Zé Bundinha, não jogo mais na seleção, falei para ele, pô Edu, você está brincando, na apresentação do Zagallo, aí ele falou, o esquema vai me matar, ele já tinha, porque o Zagallo sempre foi muito, muito criticado, porque naquela época que ele jogou já 58, 62, sempre era ofensivo, ele que fazia aquela formiga dele, a formiguinha, seria, já fechava o meio de campo, ajudava um pouco o Nilton, fazia aquela, e acabou, eu, eu também nunca imaginava, ele estava na pôr de esquerda, e o Edu já tinha sacada, e eu fui jogar no lugar do Edu, porque às vezes eu jogava, eu via ele e o Paulo César, dois monstros, eu falava, o que eu estou fazendo aqui na pôr de esquerda? Mas aí tem uma história da pôr de esquerda gozada, o Zagallo, não estou falando que ele teve maldade, o último jogo do Brasil, começou uma pressão para mim, porque o Paulo César estava sendo meio odiado, pelo torcedor brasileiro, que ele fez um jogo contra o Flamengo, não sei o que fez, o pessoal não queria muito o Paulo César, e começaram uma pressão para arrumar um espaço para o Rivelino, aí o último jogo, Áustria, Maracanã, treinamos, a tarde o Chirol passou por mim, Riva vai jogar na pôr de esquerda, falei, pô Chirol, o que é isso? Que pôr de esquerda é essa? O Zagallo vai falar com você, falei, tá bom, e não treinei, não fiz nada, falei, pô, aí eu estou na minha cabeça, falei, pô, se eu for mal, ele vai falar, pô, está vendo? E ele tem o Paulo César, que o Paulo já fazia a função, que ele fazia naturalmente, já jogava, já fazia, ia sair da pressão que era do Brasil, ia para o México, no México não tinha, tinha muita pressão, voltava tudo como antes, e o jogador que é o Paulo César, pô, tranquilo, ele ia jogar, falei, é o jogo, aí o Zagallo me chamou, falei, Zagallo, o que você quer de mim? Você não vai querer o aberto lá na ponta esquerda, Aí você põe o Edu, pô, você vai dar liberdade para mim? Bom, eu quero de você o seguinte, você vai ter liberdade, porque o Gerson, essa vantagem eu tive, porque o Gerson não era muito agudo, o Gerson era mais de, então ele ficava, a parte ali, a parte esquerda, eu podia entrar em diagonal, tanta vez que eu fiz gol ali, ia para o lado direito, mas eu quero perder a bola, eu quero você, Gerson e Clodoaldo, você pode até voltar para a direita, o papagaio vem para cá, o Clodoaldo, ele se ajeita, mas eu que perdi a bola, quero você, você dá liberdade para mim, sem jogador. Sem a bola aqui, com a bola você faz esse jogo. Aí ele me deu a liberdade, aí eu falei, já não é um ponto esquerda, amanhã está mais ou menos, eu vou por dentro, amanhã está ali, eu vou jogar. Aí eu fui deitar, falei, pô, é o jogo da minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa, e Deus foi muito bom, porque ganhamos de 1 a 0, eu faço um gol, considerado o melhor homem em campo, aí já fui para o México, não saí, aí encaixei, aí fui, fui jogar, tanto é que nós fizemos um jogo, o que eu considero da Copa de 70, a garrafa mais difícil, foi contra a Inglaterra, que podia ter empatado, depois ter perdido, ou ganhamos, graças a Deus ganhamos. E muda a história, de repente. Que foi um jogo fantástico, o time da Inglaterra era muito forte, e eu fui, porque o Gerson não jogou, eu fui para dentro, e o Paulo Sérgio jogou na postura, e o Paulo jogou uma barbaridade, então, e eu fazia isso, depois o Gerson andou sentindo um pouco a perna, às vezes eu ia para dentro, na minha posição. É o tal do grupo, a importância de ter as peças. Aí eu ia para dentro, e o Paulo entrava, e o Edu jogou um jogo só, que entrou contra a Rumênia um pouco, mas realmente o esquema matou, o maior ponto de esquerda que eu vi jogar na minha vida, que é o Edu. Aí veio a Copa de 74, Copa de 74, aquele jogo com a Holanda, e depois o quarto lugar. Vai estar aí, e garrafa em cima da Holanda, eu acreditava até pelo futebol que jogou, eu estava torcendo para a Holanda ser campeão, apesar que individualmente, também a Alemanha tinha jogadores incríveis, o time da Alemanha também era um time... E a Holanda vinha revolucionando com o tal do sistema, né? É que a Holanda era muito, aquela marcação mais dura, mais feia, mais rígida. E a Holanda veio com o futebol totalmente flutuando, e girando em cima do Cruyff. E ainda bem que nós jogamos a semifinal com a Holanda, porque eu não conhecia a Holanda, eu não conhecia o Cruyff, porque antigamente não havia essa... Facilidade de comunicação, internet. Você descobriu o cara em campo, né? Em campo. Eu falei, quem é esse cara? Meu Deus, que porra de jogador. Tanto é que o Pedro Rocha é muito... Era que Deus o tenha em cima, mas é muito amigo. Depois da Copa, encontrei com ele, falou, riva do céu. Eu pegava a bola, tinha 30 no meu país, disse que tinha 30 em cima de mim, pô, que time é esse? 10 minutos, 15 mil, estava 3 a 0 para a Holanda contra o Uruguai. Porque foi uma seleção que eu acho que merecia, pelo futebol. Mas são coisas também... Pagou o preço de pegar uma bela Alemanha e anfitriã. Pegou, pegou, não, mas pegou uma bela. Uma bela Alemanha e anfitriã, né? Acabou. Que jogo foi aquela decisão, né? E você vê que o Vox, né? O Vox colou no Cruyff. Acabou. Tanto é que o Vox fez o pênalti no Cruyff. Talvez teve um pouco mais de tempo que vocês não tiveram de conhecer o Cruyff também. Ah, bom, concordo. Porque na semifinal os caras já estavam de olho, né? Porque você vem numa competição, você vem disputando, você nem sabe que vai pintar. Pintou a Holanda. Não, não, concordo. Ali não, ali o cara já estava. Opa, peraí, ó. Tirou o Brasil, pô. Não. Mesmo a semifinal que nós jogamos com a Holanda, o Zagallo já tinha tudo. Então, o que ele fazia? Eles tinham mania, quando a gente pegava a bola, eles saíam. Então, o que que o Zagallo? O Zagallo conhecia, muita gente faz mais coisas. O que que ele falava para os atacantes? Quando percebia, os atacantes vinham e entrava o Zé Maria ou o Marinho. Então, eu queria ver que, pô, eles estão vindo, e a gente metia a bola. Matava eles. No começo, ele começou a se assustar. Porque eu pegava a bola, mas, pô, graças a ele tinha a facilidade de meter comprida, eu pegava o Zé Maria, pum, eles estão vindo, o Zé Maria, ah, o Zé Maria, pô, como é que o cara vai brecar? Eu metia no ponto morto, né? Porque eles estão voltando, você joga no ponto morto. Não precisa estar colocando o pé do Zé Maria. Você jogava e o Zé saindo. Pô, no começo também foi. E nós tivemos duas oportunidades, o Si não joga, mas tivemos uma com o Paulo César, que ele bateu cruzado. A bola saiu raspando, estava 0x0. Depois, o Jaizinho, também, mesmo o lado direito, bateu cruzado. Olha, o Si não joga, mas, mas, merecido, tudo bem, eu queria a Holanda, mas, merecido a Alemanha, merecido a Holanda em 74, e a Polônia também fez um belo campeonato, e nós ficamos em quarto lugar. Agora, Rival, para a gente estar fechando aí, concluindo, patada atômica, cara, o que é aquilo de bater essa violência na bola, essa falta, cara? Depois a gente viu o Roberto Carlos, também, com essa batida muito forte, pô, o Riverino, né, o garoto ali, você via, põe aquela bola, e você sabia que vinha alguma coisa, cara. Como é que nasceu isso aí? Como é que é dom? É dom, que me deu, desde o moleque, tanto é que, quando eu jogava, moleque cara da rua, uma vez o moleque estava lá atrás do gol, que era, ele gostava de brincar de arco e flecha, cara, ele mata, né, eu dei uma pancada, pegou nele aqui, ele, pô, desmaiou, até os caras falaram, você matou, você matou, eu falei, pô, como é, eu desesperado, teve um moleque lá, que foi no gol, deu uma pancada, o moleque quebrei a mão do moleque. Eu sempre tive a facilidade de bater na bola, era dom, era característica, a minha bola andava, andava bem, graças a Deus, mas essa aí é uma coisa minha, uma vez na Tunísia também, um goleiro, foi com a mão, acho que foi mole, quebrei a mão dele, teve de sair. É, mas, teve um jogo que em 70, nós jogamos em Manaus, que um zagueiro chamado Maravilha, que nós fizemos um amistoso lá, antes de, deu um rebote assim, para mim, eu dei uma varada, pegou na veia, mas pegou nele aqui, ele caiu e saiu, mas não chutei nele, mas saiu, outra vez foi aquele, você não é aquele Fischer, centramento do Botafogo, jogando Fluminense e Botafogo, e na barreira, deu uma varada, pegou na, também pegou e saiu, então eu, não é que eu fazia, eu não fazia, eu nunca chutei na barreira, eu sempre, mas pegou na orelha dele, e uma vez foi o, você não é o Butich, Butich, jogando por índice, ele jogando por índice, com o Solorenzo, uma foda, e ele jogava com o Crucifixo, ele também é burro, eu dei uma varada, ele disse que, ficou a marca, quando ele foi pro Crucifixo, ele mostrou, ele tinha uma marca no peito, a bola, porque pegou, também, mas ele saiu com uma coisa minha, uma coisa nata minha, uma coisa que, desde garotinho, eu tinha a facilidade de bater forte na bola. E no começo, que é pra gente fechar, você falou do elástico, parece que, ah, teve um problema, alguém me ensinou, eu peguei, falei, eu estava no finalzinho, como é que é essa história do elástico, volta e meia, mostra o Rivelino, mostra a sua jogada. É, todo mundo fala, eu sempre falei, que eu aprendi com o Sérgio Echigo, que era um nissei que jogava no Corinthians, porque nós estávamos treinando, um dia lá, garrafa, pá, pá, meteram uma, sei quem meteu a bola pra ele na linha de fundo, ele dominou, e dominou o elástico, o Eduardo, que era um zagueiro, do time de cima, no aspirante, pepe, o Eduardo foi fora do campo, eu olhei aquilo, me chamou a atenção, terminou o treino, falei, vem cá, ô japonês, o que você fez ali? Como assim? Aquela porra, que você fez assim, assim, a bola parece, ah, Riva, eu faço assim, faço assim, aí eu comecei a fazer, até quando, quando, depois, quando eu encontro com ele, que é um, está até no Japão, o Sérgio, hoje ele lá, está trabalhando na TV lá, gente boa demais, ele fala, Riva, eu criei, você aperfeiçoou, porque eu ficava um pouco de lado para meter a bola, então o meu elástico aí é mais comprido, e o do Sérgio era mais de frente, era mais curtinho, que nem o Romário deu no Amaral, você lembra? O Amaral lembra, o Amaral falou que quebrou o espia dele, porque era curtinho, o Sérgio dava assim, o Sérgio, e era muito habilidoso, ele tinha essa facilidade, mas ele, eu aprendi com ele, eu sempre falei, não fui eu que criei ele, e era um jogador, jogado, tinha uma habilidade impressionante. Tá, para a gente fechar, duas questões, a primeira delas, momento marcante da sua carreira foram muitos, mas é algo que você, você está aí no seu canto, você está vivendo, você está sempre, momento marcante vai, que você pode destacar, dentre tantos. Ah, mas 70, né, aquela seleção que cantou o mundo até hoje, idolatrado, é considerada a maior seleção de todos, os valores, a conquista, da maneira que conquistou, o momento mágico, ninguém acreditava, até o povo brasileiro, nós saímos aqui totalmente desacreditados, mesmo com aquela seleção, mas acho que o momento da Copa toda, isso aqui passa o filme na minha cabeça, você fala, foi um momento, um momento maravilhoso da minha vida, sem dúvida alguma, garrafa. Ah, eu não posso também esquecer, eu já tinha comentado com você antes, mas não posso esquecer, porque ela está aqui, a gente está ilustrando agora aqui, olha lá, para mim maestro, de toda a minha vida, é o grande Riva Tequiero, Diego Des, cara, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, tem você, tem, como grande, como é que é isso para você, os contatos que você tem com o Maradona. Exatando de Maradona, o que ele fez dentro do campo, realmente, foi um jogador diferencial, um jogador maravilhoso, mas tem um carinho por mim, que é, realmente é impressionante, se nós estamos conversando, eu, você e ele aqui, ele não vai, você fala e não olha para você, ele fica olhando para mim, ele tem um amor pela minha pessoa, e coincidência, que eu fui no programa dele, e eu falei, vou levar uma camisa minha para o Maradona, e na hora, ele também, ele não foi nada combinado, mas foi muito legal, então, e ele ficou contente, como eu fiquei, tanto é, ter um carinho, um respeito, isso aí é um motivo de gratidão, e eu tenho até a camisa dele, vou ter a camisa dele ali, com o maior carinho. E agora, de verdade mesmo, para fechar, a gente está recebendo gentilmente, não poderia ser de outra forma, no seu cantinho, como é que anda a lenda viva Rivelino? Fala um pouquinho, como é que anda? Bem, bem, eu tive um problema, todo mundo sabe, eu tive um problema de cervical, que vai fazer quatro meses, foi difícil, foi complicado, uma operação, eu tenho uma placa, operei por aqui, até pela frente, estava com os movimentos, comprometidos, mas graças a Deus, uma equipe médica fantástica, me operou, fiquei seis horas, botei uma placa aqui, e agora me recuperando, já andando, os movimentos voltando naturalmente, e eu que só peço a Deus, é saúde, para fazer o que eu gosto, só quero saúde, não quero mais nada na vida, não quero, não preciso, não tenho pretensão, não tenho nada na vida, isso ou aquilo, eu quero saúde, se eu pudesse escolher, se Deus chega, você quer, você quer o que? o que você quer, você pode, não, eu quero saúde, quero que Deus me dê, uma condição de vida boa, de ser saúde, porque sem saúde, você não tem condição nenhuma, então é isso, isso que eu peço, eu peço o que eu quero, na minha vida hoje, e estar num lugar, que sempre eu sonhei, que um dia, eu poderia estar, vivendo, num lugar que, eu já tenho mais de 45 anos aqui, mas é um canto, que eu até falei para os meus filhos, brincando, tomara que dure muito, pai, se eu morrer, eu quero ser cremado, quero ser jogado na minha cinza, eu tenho um lago que joga, aqui que eu fico, que aqui é o lugar que eu, hoje não abro mão, não saio mais daqui, hoje a minha vida, vivendo com as minhas galinhas, principalmente com meus passarinhos, que eu não abro mão, todo mundo sabe do carinho que eu tenho, que eu tenho as minhas gaiolas, hoje eu tenho um, meu filho tem, está sempre aqui com a gente, ele tem um pomar, da horta dele, que é tudo orgânico, tem o meu limão, que eu tomei o meu limão todo dia de manhã, que é aquele limão vermelho caipira, o meu ovo, ovo é caipira, e galinha caipira, o peixe, amanhã eu vou pescar um peixe, eu vou comer um peixe, que eu quero, tem um pacu, tem uma tilapinha, tem uns amigos aqui, que todo quase sábado eu tenho uma reunião, que eu brinco, eu faço o que eu gosto muito, dessa integração, a costela do Riva, então meus amigos, que eu tenho o prazer de recebê-los sempre aqui, minha vida está maravilhosa, e eu espero, Rafa, que Deus me permita ter muita saúde, só isso, só isso que eu quero na vida, não quero mais nada, tudo que eu acho que eu deveria ter feito, e fiz, fiz, não me arrependo de nada, da minha vida, se eu tivesse, voltasse atrás e fazer de novo, faria com o maior prazer, tudo isso, a minha profissão então, durmo tranquilo, porque eu graças a Deus, eu durmo bem, eu sei do, 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 do meus limites, sei onde eu pude chegar, onde eu cheguei, e o resto, para mim, está tudo bem. Amém.